Fechamento de sacada, cortina rolo. Posso? Vou tampar esse preço. Mas ó, é tela solar 3% na cor branca. Não é mais. R$119,90 o metro quadrado. Porque é direto da fábrica Riviera Decorações Silva, vários tapetes aqui. Uma grande variedade de tapetes. Vem conhecer o atacadão de tapetes na rua Antônio de Barros 420. Piso vinílico, vem chegando um produto na loja, é pra você vir aqui conhecer o produto. Ninguém tem esse preço no Brasil. Piso vinílico. Vai ter que ligar no 55559988. Venha conhecer esse produto a partir de R$49,90 o metro quadrado. Piso vinílico, venha conhecer. E também o WhatsApp 996220168, Riviera Decorações, só aqui, viu?